O que é que vos disse? Depois a Mandela vai lá com ela. A mulher é fixe. Ela também é fixe. Sei lá, não sei. A casa é de brincar. A casa é de brincar. Tens uma semana. Pessoal, pessoal. Quanto e quantos? Ela faz. O quê? Ela diz que eu faço para falar assim. Mas ela agora vai estar atento. Quando ela está enervada, ela não faz. Cabe isto tudo. Cabe isto. A casa do teatro. A casa do teatro. Vá. Como é que fez o nosso canal? Como é que fez o nosso canal? Isto é mostra. Estamos todos? Não vi. A cara chora-se por dentro. Coisa. Coisa. Eu estou? Também. Então deixa-te a chutar. Eu acho-me a chure. Não fica mal por dentro. Não, não estou aqui. Eu, não estou. Eu sei a casa Em sério, os amigos O tipo... espera para falar Nós ainda temos que falar ainda Nós temos que falar Com as bisiculosas Eu estava a ser irônica, quando eu disse que estava na missão. É só, é nem só. Esta é a voz. A Vanessa deixou uma mensagem para todos. Desejo boa sorte a todos. Quero deixar claro que foi uma experiência ótima ter passado por cá, ter conhecido tantas pessoas diferentes, ter conhecido uma pessoa tão especial para mim como foi o Nuno, e como vai ser no futuro. Desejo-lhe a maior sorte para ele e espero que ele consiga chegar longe, porque ele merece e faz por isso. Um conselho que eu posso dar é mesmo acima do coração e acima do jogo, seguir a razão e defender os princípios de cada um. E pronto, espero por todos lá fora. Não, não. O senhor pode ir ao centro. Partilhe com os outros o que está a sentir. Sei que sou a pessoa mais importante para mim, que era para mim aqui dentro. Sei que, ao terça-feira, a partir de 2006, eu sabia que ela ia sair praticamente, porque as coisas não são sempre bonitas para todos. E já sinto falta dela. Só ainda o Ruben é que sentiu um pouco disto e sentiu mesmo aquilo que estou a sentir. E dói, dói. E quando a gente diz que somos fortes e que já passámos por muito, até isto mexe connosco. É isso, já estou a sentir falta dela, sei que vou sentir falta dela, mas também sei que conto que a ajuda de todos e que hoje sou eu, amanhã será outra pessoa. E como muita gente aqui diz, isto é uma experiência de vida. Isto não é um adeus, é um até já. E eu sei que a Vanessa está lá fora à minha espera. E ela sabe que o meu coração é dela. Pode sentar, senhora. Ela? Ela? Sim. O que pensa que vai mudar na casa? Como já disse, penso que não vai mudar praticamente nada. Eu vou manter fiel aos princípios que sempre mantive. O Nuno sei perfeitamente que se vai manter fiel aos princípios dele. Eu acho que eu, tu, a Petra, se calhar, talvez as pessoas me quedam mais afetadas com isto. Eu, diretamente, porque estive influenciada nas nomeações com uma pessoa que eu desde o início, e foi frisado no confessionário desde o início de terça-feira de manhã, dizia que não queria ir e pedi já desculpa ao Nuno por o que aconteceu, porque sinto-me um bocado culpada, acredito que se havia um pior momento na casa que eu poderia ter, é este. Primeiro, ver-te a ti, primeiro, a Vanessa te disse aí, estás a perceber porque foram menções comigo, segundo, ver-te a ti, assim, sabes o quanto eu gosto de ti e o quanto és meu amigo e vais ser sempre. Por isso, vós, como conheço a mim e conheço o Nuno, penso que nada vai mudar na casa. Sente-se. 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 Obrigado.